Picape com cara de picape, de raça forte, robusta e confortável. A nova Ranger, que já está na concessionária Automaster para um test-drive, mudou completamente. Mais tecnologia, mais conforto e conectividade. Painel moderno com central multimídia integrada e volante multifuncional. Na segurança, a Ford Ranger é imbatível. Sete airbags em todas as versões, sem falar do piloto automático adaptativo e alerta de mudança de faixas, entre outros. Motor de 200 cavalos, o mais forte da categoria. No fora de estrada, bem, essas imagens já dizem tudo, né? Venha conhecer a nova Ford Ranger na sua concessionária Automaster. Esperamos com você! Motor de 200 cavalos Motor de 200 cavalos